Assunto urgente e grave, precisa ser repassado imediatamente, enquanto está durando a campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos. Acabei de ler aqui que o Ministério da Saúde está minimizando as mortes que ocorreram de cães e gatos aqui em São Paulo, dizendo que a mesma vacina é vendida em pet shops. Agora estamos ferrados, porque se a campanha da Prefeitura não fornece uma vacina adequada, e os pet shops também não, então como vai fazer? Eu não vou vacinar minha cachorra, você vai se arriscar. Essa vacina já matou diversos cães e gatos. Agora, ela poderia ter um efeito contrário também, ou seja, não ter efeito algum por erro em armazenamento, você pode estar injetando um placebo, o que seja. E agora está tendo um problema maior, o Instituto de Tecnologia do Paraná, a Tecpar, que vendeu as vacinas para o Ministério da Saúde, que por sua vez distribui para o Brasil inteiro, está trocando acusações com o Laboratório BioVet. O Laboratório BioVet fala que entregou as vacinas que foram feitas em colaboração, em convênio com a Tecpar. Já a Tecpar fala o contrário, fala que a responsabilidade é toda do BioVet, e que só em 2011 seria um convênio entre os dois. Bom, alguém está tentando tirar o corpo fora, e a Tecpar afirma que a taxa de óbitos aceitável é de 0,01%, sendo que até agora 0,0029% dos animais foram afetados. Agora eu pergunto, interessa essa porcentagem? Interessa essa estatística? Minha cachorra tem 11 anos e eu quero que ela morra de morte natural. Se acontecer alguma coisa, paciência, mas não que eu vá levar para tomar a vacina contra a raiva e ela morra. Pô, todo mundo que tem cachorro sabe disso, ninguém quer matar seu cachorro. Então, na minha opinião, é inaceitável isso que está acontecendo. Agora, se foi o Ministério da Saúde que adquiriu essas vacinas, cadê o ministro temporão dando desculpas na TV, nos rádios? Eu não vi. Ah, porque é cachorro, é animal, então vamos tratar de qualquer jeito? Tenha paciência, né? Como eu falei, eu não sei quanto a você, mas eu não vou vacinar minha cachorra esse ano contra a raiva. Pelo menos até isso ser esclarecido. Não vou arriscar de jeito nenhum. E eu aconselho vocês a fazerem o mesmo e divulgarem isso para todo mundo, porque antes que mais animais morram, imagina quantas vacinas aí tem que estão prejudicadas, né? Vamos evitar as mortes, né? Então, vamos lá.